Fala galera, eu sou o Antidote, tô aqui no estúdio da Cibot Music Records e a gente vai gravar um kick-tack. 1, 2, 3 e... foi! 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 1, 3 e... foi! 1, 2, 3 e... foi! 1, 2, 3 e... foi! 1, 3 e... foi! 1, 3 e... foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pela LowLow e isso já faz mais de dois anos, então eu venho adquirindo conhecimento e sempre melhorando né cara, meus timbers e colocando em prática em tudo que eu venho trabalhando, então não foi diferente com esse timbre de baixo que eu me identifiquei muito desde o começo e acabo usando ele, já tem um tempo que eu uso ele assim, sempre como camada ou enfim, sempre acabo usando ele. Aqui eu usei ele, trabalhei ele no Silent né, usei um FabFilter Saturn para dar uma saturada, para dar uma esquentada no timbre, porque o Silent às vezes não é tão do jeito que a gente quer, mas aqui eu dei mais uma puxada nos agudos, no médio agudos, beleza, e daí o que acontece, aqui eu coloquei um Kickstart, porque o que acontece, ele é em duas camadas, essa eu cortei ele daqui, vamos ver, dos 205 para baixo, ele está cortado, então o sub ele atua dos 200, 195 né, e esse aqui dos 200 para cima, então tipo, eu não precisei saturar a parte ali de sub grave ali, porque não era necessário né, até porque eu já ia cortar, então eu acabei dando uma ênfase no médio e no agudo, e no sub foi ao contrário, eu dei uma ênfase um pouco mais, uma saturada para trazer uns harmônicos mais para, para os graves né cara, então usei um JJPBs, que ele dá uma esquentada legal mesmo, o próprio timbre dele, só de se ligar ele no canal já é excepcional, e o Saturn também, no mesmo esquema. Eu sempre costumo, aqui como o tempo era muito curto, 11 minutos, e a regra é que você não pode ter nenhum acorde setado pelo menos, eu optei por não criar os acordes e ir direto mais para a melodia do baixo. O que acontece? Normalmente quando eu estou no meu estúdio, eu crio os acordes, então eu tenho uma facilidade maior já para criar os arpeggiators que eu gosto muito de trabalhar, as melodias tanto do baixo quanto dos outros synths que eu vou fazer, e a bateria também eu sempre costumo cara, que teve um kick, um tom que eu peguei do próprio kick né cara, então tipo, é uma técnica de produção simples, mas cara, eu acredito muito nisso, quando você coloca o coração na parada e tipo, a coisa acontece de uma forma mágica assim, e é simplesmente música né cara, não tem uma regra, mas é sempre legal você tentar trazer as coisas na nota né cara, tipo um simples hi-hat ali, eu tentei trazer na nota, o máximo que eu pude né cara, então é tipo, isso faz uma diferença na sua música e com certeza ela vai soar mais colada no final, entendeu? Então eu acho que é isso. Massa. Massa demais. Então, fechou. Fechou total. Pô, foi massa cara. Eu achei que eu ia tipo, achei que não ia conseguir fazer. Tchau. 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 Tchau.